Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br. Se for domingo, feliz domingo, dia das mães a todos vocês, ok? E um abraço ao meu amigo Tonão. Tá precisando de um mecânico bom, para um importado, seja ele qual for? Tonão, afinação de motores, o homem é o cara. Além de ser bom, é honesto. Esse eu confio. Tonão, abraço, obrigado por tudo. Space Fox 2010, entrada parcelinhas de R$ 599. Jovem Mancebo, o que fazes aqui? Eu estou de volta. Quer dizer que a operação lava rápido, deixou você um pouquinho lá. E tem mais gente que vai ficar hoje, né? Tem mais gente, hein? Hoje é dia 10, é um dia importante para a nação. Hoje a coisa pega, hein? O bicho pega, hein? Ih, rapaz. E você não corre para ver. E consignação? Consignação aqui na Vila Real Veículos, hein? Por quê? Quantos anos de mercado? 25 anos de mercado. Então não faça do seu sonho um pesadelo. Não deixa um carro e vai levar um tijolo na cabeça. Não, não pode, tem que deixar aqui. Tem que vir para a Vila Real porque é o seguinte, vai falar com quem? Com o Carlão, certo? Fala com o Carlão aqui, ó. O Carlão assina embaixo. Assina. É, meu amigo, se você não receber, pode ir por uma cadeia. Isso mesmo. Então, na hora de fazer um bom negócio... Vila Real Veículos. .com.br Clique e acesse. São 300 oportunidades em estoque. Aqui, meu amiguinho, você faz o melhor negócio na região. Chegando, essa é uma estrada de vento de cabine dupla. Entrada parcelinhas, vai. De 999, tem 50 mil quilômetros. Vamos mostrar C4, 2010, exclusivo. Vai nele, cameraman. Entrada parcelinhas de 699. Ranger cabine dupla 2000, mais kit GNV impecável. Entrada parcelinhas também de 699. Grand Tour 2009, para trabalhar no Uber. Entrada parcelinhas de 699 também. WhatsApp. 974141263. 974141263. Corsinha06. Entrada parcelinhas de 399. Aqui, é um estilo SP maravilhoso. Entrada parcelinhas de 599. Vamos mostrar essa Pajero Diesel. Pajero Diesel impecável. 2.8, 4x4 automática. Entrada parcelinhas de 799. Vamos mostrar uma Blazer. Vamos passar por esse Uno 14 completo. Entrada parcelinhas de 699 completo. Chega nessa Blazer. Advantage 2007, 4 sapato novo. Entrada parcelinhas de 599. Senic 2003. De 17,990 por 13,990. Entrada parcelinha de 499. WhatsApp. 974141263. Ligue agora. Já já tem mais ofertas. É Vaptbook. Não sai daí.